Bora fazer e provar aquela receita viral do nhoque com frango? A gente começa temperando o frango e eu coloquei sal, um pouquinho de pimenta, páprica e leite pra marinada. Na panela vai manteiga, um pouco de azeite e agora a gente vai dourar os bifinhos dos dois lados. Retira, reserva e agora a gente vai colocar os cogumelos com um pouquinho de azeite, sal e pimenta. Depois que eles murcharem, a gente vai reservar e começar o molho. Um pouco de manteiga, cebola, alho picado, vinho branco, creme de leite fresco, um pouco de sal, pimenta e aí vamos colocar os nhoques. Nhoques! Deixei cozinhar por uns três minutinhos, agora eu vou colocar os cogumelos de volta, o maço de espinafre, um pouco de parmesão ralado e voltar o frango já em tiras pra panela. Agora é só servir, eu tô servindo aí com um pouquinho de queijo parmesão e cebolete. E ficou assim o nosso nhoque com frango. Agora, agora eu vou experimentar e ver se vale a pena fazer essa receita. Tá aqui. O sabor é gostoso, mas não é o que você imagina. Não é aquele gostinho de nhoque que você imagina. Eu não recomendo cozinhar o nhoque no molho, que nem ensinam naquela receita. A intenção da receita é ser uma receita de uma panela só. Mas eu acho que, tipo, esse nhoque que eu usei, um nhoque seco, então ele demora um pouco pra cozinhar. E depois que ele cozinha, você pode perder o ponto do nhoque. Se você fizer com o nhoque fresco, aquele nhoque que vem embaladinho a vácuo, você com certeza vai perder o tempo de cozimento. Então é melhor você fazer o molho separado, o nhoque separado e juntar os dois. O frango combina muito com esse molhinho de creme de leite, com o espinafre e com o macio do nhoque. Isso tá 10. Aqui eu trago a verdade, entendeu? Aqui eu sempre trago a verdade e essa é a verdade. Tá muito gostoso, mas se você for fazer, melhor fazer separado. Tá bom?